Olá, eu sou o Caio, você está na CFX, o seu canal de lutas. E sim, eu procurei antes de fazer esse vídeo, até o meu treinador mandou ali uma mensagem no Instagram, a galera também nos comentários aqui que era pra fazer uma matéria e tal, eu pensei que era uma zoeira. Aparentemente, não é zoeira. O Whindersson vai lutar boxe neste final de semana, neste sábado agora, na sua primeira luta nas artes marciais, no caso, nas regras do boxe. Vou mostrar um pouquinho do que eu achei pra vocês aqui, pra passar um pouquinho de veracidade. O próprio Whindersson falando sobre a luta. Não esquece... não esquece... não esquece de... não esquece de deixar aquele like que nos ajuda muito. E se você está conhecendo o canal por causa desse vídeo, saiba que temos dicas de artes marciais, lutas exclusivas, transmissões ao vivo de eventos, notícias, muita coisa legal aqui no canal. Então, clica no botão de se inscrever, do lado vai abrir o sininho, dentro do sininho clica em receber todos os vídeos. Aí você e eu teremos um compromisso todos os dias no canal da CFX, beleza? Roda o vídeo do Whindersson. Fala galera, sou o Whindersson Nunes, sábado eu estou aí fazendo minha primeira luta de boxe, hein? Espero vocês lá, tamo junto, é nóis. Bom, esse evento aparentemente é a segunda edição do New Champions, onde vai ter aí a luta do ano, que dizem ali, né, do Whindersson versus o tal do Mário. Não pergunta que Mário, velho. Algumas informações de que esse evento terá lutas de MMA também, então o que eu não achei ainda é se é capacete, round de 3, round de 2, enfim, tem várias configurações que podem ser aí feitas em um combate, né? Se vai ser na regra amadora, enfim, podem até casar ali umas regras especiais para o combate, enfim, hoje tudo é possível. Mas, ao que tudo indica, a gente vai ver o Whindersson largando na mão, e com certeza se a gente achar algumas imagens até o dia dessa luta e ela acontecer mesmo, se a gente achar algumas imagens, a gente vai trazer para vocês aqui com certeza absoluta, beleza? É curioso, é bacana, ele vem treinando aí, realmente eu vi algumas imagens que ele tem alguns meses já de treino, ele começou por hobby, se apaixonou, isso acontece que muitas pessoas nas artes marciais começarem para perder peso, para ficar em forma, enfim, começa ali só batendo um paô, batendo uma manopla, depois faz uma movimentação, faz um sparring mais duro, e aí acaba gostando da coisa e acaba se aventurando em lutas profissionais e até criando uma carreira no mundo das artes marciais. E um cara com a mídia dele só vem a somar aí no meio das lutas que é o esporte que mais cresce no mundo, ou um dos, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, vai acontecer, tomara que a gente consiga algumas imagens assim que a luta sair, e a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão, beleza? Dois videozinhos que estão aparecendo para vocês já para aquecimento de luta, um sparring meio de kickboxing e uma luta minha de Muay Thai, pancadaria aí para vocês curtirem, beleza? A gente se vê em mais um vídeo no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, que aí você e eu estaremos ligados aqui todos os dias. CFX, o seu canal de lutas, um grande abraço, até!